Cristiano, pontapé, filza vai marcado, baixa Portugal, recarga, a primeira 2-0 dá lá, volta atrás, Cristiano, Cristiano, 2-0, baixa Portugal, 35 minutos, muito bem jogado, aqui com a mãe de Cristiano, emocionado. Naturalmente, cruzamento do Nuno Meiros, faz o gol, não, não está lá, manda Cristiano, outra vez, 3-0, atualiza o peira, 815 gols, na carreira, enquanto sério, 117 na seleção principal de M sales. E no último jogo, Fred da Suíça, Cristiano Ronaldo se ele epsilon do end-trig, agora...